A Polícia Federal e a Receita Federal já encontraram de março até agora mais de 120 quilos de maconha e 60 de cocaína no aeroporto de Viracopos. E mais um passageiro foi flagrado com 2 quilos de drogas em um forro falso de um casaco. Um dos maiores aeroportos do país, uma das rotas usadas pelo tráfico de drogas, Foi em Viracopos, por onde passam cerca de 35 mil passageiros por dia, que o passageiro da República da Letônia foi preso. Com ele, 2 quilos de cocaína escondidos no forro de um casaco dentro de uma mala. O destino? A França. De março até agora, a Polícia e a Receita Federal já encontraram mais de 120 quilos de maconha e 60 de cocaína em Viracopos, no interior paulista. O principal destino? A Europa. As drogas eram transportadas pelas chamadas mulas, pessoas usadas pelo tráfico para fazer o serviço. Para tentar fugir da fiscalização, os criminosos escondem as drogas em fundos falsos, no estômago e até no tecido das roupas. Como nesse caso, registrado em maio, quando um homem tentava levar 3 quilos de cocaína diluídos num casaco para Portugal. Não há um destino certo. Todos os países que o aeroporto de Viracopos opera, nós estamos fazendo essa fiscalização e também está chamando a atenção alguns estrangeiros. Nós já prendemos esse ano 8 estrangeiros saindo daqui, inclusive sendo 4 da Letônia. Essas pessoas certamente não conhecem o nível de fiscalização da Polícia e da Receita em Viracopos, que é cada vez mais comum apreensões. Agora, um detalhe chama a atenção. É pelo menos o quarto caso que a gente noticia aqui no Bande Cidade, nas últimas semanas, de passageiros que estavam indo para a França. Quer dizer, está na hora da Polícia Federal conversar com os colegas franceses lá, ver o que está acontecendo. Porque se passa aqui e vai desembarcar tranquilo lá, eles estão... É claro que vai aí, né? A gente tem feito reportagens que eles vão para a Europa, né? A ideia é usar Viracopos para mandar droga para a Europa, mas por algum motivo esses voos estão indo para a França primeiro. Então precisa ver se está tendo algum rombo na fiscalização lá na alfândega francesa. Então precisa ver se está tendo algum rombo na fiscalização lá na alfândega francesa.